Muito bom dia, minhas ovelhas lindas e amadas. Tudo bem com você? A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, já desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, e te livre do mal, mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar, vamos? Pai, nós chamamos, o Senhor é o nosso bem mais precioso. O teu nome é lindo e maravilhoso e nós já queremos iniciar esse dia engrandecendo, enaltecendo, exaltando o nome que está acima de todos os nomes. Glorificado e exaltado seja o teu nome no céu e na terra. Oh, aleluia, Deus. Pai, muito obrigada por mais esse dia que se inicia, pelo ar que expiramos, pelo pão nosso de cada dia, pela toda essa presença, amado Espírito Santo de Deus. porque o Senhor tem sido nosso refúgio, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza diariamente e principalmente desde os momentos de tribulação. obrigada pelos livramentos. Obrigada por nos dar esse privilégio, privilégio, Senhor, de ser chamado filho, filho de Deus. Nós que somos falhos, pecadores. E aqui reconhecemos isso. Que muitas das vezes pecamos, falhamos, erramos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Perdoai os nossos pecados, oh Todo-Poderoso. Tu que é perfeito, santo, maravilhoso. Muitas das vezes nós cometemos através de atos, de palavras, pensamentos e omissões. Assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, Deus, do homem sanguinário. da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas, da maldade esfaçada de bondade. Livrai-nos do laço do passarinheiro, Deus, do veneno mortal. Acampa os teus anjos ao nosso redor, que mil venham cair ao nosso lado, das mil à direita, mas que nada vê nos atingir. Nos esconda do teu esconderijo, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja, mão, mas não pegue, pegue, mas não alcança, que correntes cadeadas se quebrem, Deus. Vá adiante, diretando os caminhos tortuosos, abrindo novos caminhos, Senhor, lançando por terra toda a ferramenta preparada, abrindo as portas de bronze. Meu Deus, entregando na mão do teu povo as riquezas que estão armazenadas em locais secretos. Vem nos direcionar, vem nos ajudar. Venha, meu Pai, nos dar motivos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho. Nós estamos aqui porque acreditamos, acreditamos que é o Senhor que cuida de nós diariamente e acreditamos também que o Senhor é aquele que está nos guardando diariamente, que está nos preparando para aquilo que o Senhor já preparou para nós. Assim, nós já te agradecemos, Deus. E guarda também a entrada e a saída do teu povo. É assim que eu te peço. Eu já te agradeço, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Amém, pessoa linda, pessoa querida. Deus colocou a palavra forte no meu coração. Tenho certeza que essa palavra é palavra para o coração de muitas pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, nós ouvimos pessoas pessoas que não têm fé. Pessoas que não entendem nada, não têm visão espiritual. E muitas das vezes, essas pessoas vêm enviadas pelo inimigo para nos tirar do foco. E quantas pessoas, ao invés de ouvir a voz de Deus, estão ouvindo a voz de pessoas que estão sendo usadas pelos malignos. Dizendo, desiste. Será que já esperou tanto tempo? Você acha mesmo que isso vai se cumprir na sua vida? Olha aqui para mim. Deus me trouxe aqui para te dizer que aquilo que Ele falou, passe o tempo que passar. Acontecerá. Acontecerá. E tem pessoas que já estão próximas, muito próximas, de receber a bênção. E é por isso que o inimigo está colocando desânimo, o inimigo está colocando enfado, está colocando peso e está querendo mexer com as suas emoções. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque tu precisa. Tu precisa receber essa injeção de ânimo. Você precisa se revestir das armaduras de Efésios 6. A nossa mente é o nosso campo de batalha. Se a gente não fechar as brechas, brechas que eu falo, sabe que é também ouvido, né? As pessoas conseguem, o inimigo consegue abalar a nossa fé. E sem fé é impossível. É impossível entrar na terra prometida. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Então, é necessário que você acredite. É necessário que você escute a palavra de Deus, porque esta palavra é o nosso alimento diário. Aí tem gente aqui, eu não sei porquê, porque não desiste hoje de ouvir a palavra de Deus. Você já percebeu? Quando você, por algum motivo, não escuta a palavra de Deus, não ora, você já percebeu como é que fica? Essa é uma confusão na mente, né? Isso é a briga da carne com o Espírito. Quem for mais alimentado, vence. Quem é que está te vencendo? A carne é o Espírito. Aquele que você mais alimentar, vai vencer. Olha a palavra que o céu me concede aqui para compartilhar com você que chegou aí, para ouvir a voz de Deus. Mas antes, gostei de perguntar, viu? Se você é inscrito no nosso canal ainda, não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui, ativa o sininho para receber as notificações, leve esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu estarei orando o Salmo 23, para que Deus venha te levar para águas tranquilas, né? Acabar com essa perturbação, esse nervosismo, né? Até esse mau humor, que você muitas vezes não entende nada, você está tentando entender, mas através dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te direcionar, para te explicar muitas coisas que estão acontecendo aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Livro de Josué, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nú, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés, todo o lugar, onde puserem as plantas dos seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá, do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra, dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Glorificado e exaltado, seja o nome daquele que é digno, de toda a honra, de toda a glória, e de todo o louvor. Aleluia! Vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. Que Josué estava triste, Josué estava deprimido, Josué estava cansado, sobrecarregado, desanimado, e Deus veio por intermédio da palavra, falar com ele, para ele se animar. O Senhor veio falar com Josué, que era auxiliar de Moisés, está entendendo? Tem muitas coisas, que acontecem nas nossas vidas, a gente não entende. Até com as perdas, Deus tem um ensinamento. O tempo de Moisés chegou, e ele teve que partir. Mas Josué era auxiliar dele. Josué já havia aprendido. Deus me trouxe aqui para dizer para você, que durante essas perdas, que você tem enfrentado essas percas, essas coisas que você não entende, o Senhor estava te preparando, te capacitando. Oh, aleluia! O Senhor está cuidando de você também. Tá bom? Então não desanima se alguma coisa está dando errado. No meio do caminho parece que vai dar errado. Mas quando o Senhor está no controle, com certeza, até o que era para dar errado, está certo. Tem coisa que está saindo da nossa vida, e a gente não entende o que é. Mas é porque está chegando, está chegando a sua vez. E o que seria de um vencedor, sem suas guerras para lutar? Hã? Quem foi que disse que seria fácil? Mas é claro que não. No mundo nós teremos aflições. Quem falou para você, que seguir o caminho juntamente com Jesus, é de só alegria, de só facilidade, mentiu para você. Não existe evangelho sem cruz. Não. O Senhor disse, aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz. A cruz é pesada, é de dor e de sofrimento. Me siga. Me siga. Não é para parar. Não é para parar. Porque alguma coisa aconteceu que te deixou triste. Muitas das vezes, sabe, nós somos surpreendidos. Uma coisa que a gente não estava esperando, mas aconteceu. Mas a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está entendendo agora. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que isso que está acontecendo está cooperando para o seu bem. Para o teu crescimento. Para o teu progresso. Crescimento espiritual. Tem gente que está amadurecendo até com as perdas inesperadas aí que acontecem. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor fala com ele e diz-se meu servo está morto. Agora é com você. Você deve se preparar, preparar o povo para atravessar. Eu te coloquei na frente. Deus está dizendo para você agora é com você. Tem coisa que já ficou para trás. É necessário você esquecer. É necessário você avançar. A terra prometida está logo ali. Era a baixura. Deus colocou algo na tua mão o chamado promessa. E ele está dizendo para você não seja um servo negligente não. Saiba lidar com as percas da vida. Saiba deixar para trás aquilo que não está te levando para frente. Muitas das vezes o que nos leva para trás sabe o que é? É os pensamentos ruins. Quantas pessoas estão agora isoladas. Não conseguem lutar na vida porque está depressivo, depressiva. Sabe? A tristeza. A tristeza no coração ela transparece para o rosto tem pessoa meu Deus do céu que quando você olha para o rosto dela você já está sabendo. Você já está vendo a tristeza estampada no sorriso. O rosto porque não conseguiu superar. Olha aqui para mim supera isso que aconteceu. Você tem que se esforçar. Não. Não é fácil superar uma perca. Sabe? De alguém que você amou muito. Você estava lá no auge e de repente perdeu alguma coisa e está lá embaixo. Eu não sei. mas o Senhor me trouxe aqui para dizer você tem que se esforçar para você superar. Você tem que superar o que aconteceu. Você não pode perder o bom ânimo. É isso que o inimigo quer. Te ver desanimado. Te ver para baixo. É isso que o inimigo quer. Te ver aí. Sabe? Ah, não tem jeito mais para a minha vida tem jeito aqui que me revela o Senhor sabe? Que estava uma dependência emocional. Deus não quer que você dependa não meu querido minha querida de ninguém para ser feliz. Dependa exclusivamente dos céus. Está entendendo? Tem jeito que está dizendo ah, se não for para ter aquela pessoa na minha vida eu nunca mais vou ser feliz. Olha aqui para mim. Faça de Deus a tua prioridade. eu não consigo viver é sem a presença de Deus. Tem gente que coloca a criatura em cima acima do Criador e está sofrendo. Ei! Está na hora de você inverter esse negócio eu não consigo viver sem a tua presença Senhor. Josué estava lá sabe? Triste porque Moisés morreu e agora ele tinha uma missão de levar aquele povo e ele estagnou ele parou. Muitas das vezes é desse jeito que acontece na vida da gente sabe? A insegurança e agora como é que eu vou administrar esse negócio? Como é que eu vou colocar para frente? Eu não tenho capacidade sabe? Oh, aleluia! Eu não sei nem como é que eu vou começar o Senhor me trouxe aqui para dizer se não for com Moisés vai ser com Josué se não for com Josué vai ser com Caleb mas o que ele colocou nas tuas mãos não pode parar. Oh, aleluia! A Bíblia diz que o Senhor fala com ele ele se prepara e se prepara o povo para atravessar o Jordão sabe? a terra prometida estava logo ali mas ainda tinha obstáculo ainda tinha obstáculo ainda tem obstáculos que serão superados em nome do Senhor Jesus Cristo coloca nos comentários essas perdas serão superadas superadas pois é eu nunca vi ninguém chegar na terra prometida sem ter testemunho para contar ah, foi tudo fácil? foi? mas é claro que não porque o que vem fácil vai embora também fácil nos diz a palavra do Senhor que ele disse para quem? para o líder para Josué prepara o povo para atravessar o Jordão e entra na terra que eu vou dar para Joselita entrar é necessário se preparar para entrar para atravessar o rio e entrar atravessar e entrar tá entendeu? atravessar e entrar você vai atravessar você vai atravessar essa fase ruim da tua vida para você entrar e tomar posse mas é necessário é necessário você se esforçar é necessário você se levantar é necessário você bloquear bloquear esses pensamentos aí que muitas das vezes quando você lembra te coloca para baixo tem gente que fica caído não sei quanto tempo para se levantar por quê? porque fica fica trazendo a memória o que não te dá mais esperança a Bíblia mesmo nos alerta traga memória aquilo que te dá esperança se não te dá esperança mais então não traga memória sabe por quê? porque todas as vezes que você lembra você chora você sofre você tem gente que tem recaídas e é sério que Deus me trouxe aqui para falar tem gente que tem recaídas e essas recaídas ei tem coisa que para outras pessoas alcançarem depende de você depende de você oh aleluia eu vou dar aos iselitas como prometia a Moisés todo lugar onde puserem as plantas dos seus pés eu vos darei a você tem coisa que você vai ter que ir lá pisar e você não pode parar você não pode desistir onde pisar a planta quer dizer que eu tenho que chegar sabe o vencedor ele só sabe se venceu quando ele chega na linha na linha na linha de chegada ele só sabe que ele venceu quando ele chega lá eu nunca vi um vencedor receber um prêmio troféu se ele ficar no meio do caminho tem gente que quer ficar no meio do caminho e o Senhor me trouxe aqui para dizer para você eu não te escolhi para ficar aí na beira do caminho sabe está parecendo aqueles carros aqueles carros que faltou combustível está faltando combustível o que é que você tem que ser alimentado muitas das pessoas estão ficando na beira do caminho porque ao invés de ouvir a palavra de Deus e seguir em frente está olhando sabe está alimentando a sua mente de coisa que já morreu já morreu eita meu pai do céu já era acabou eu tenho que superar meu Deus do céu tem gente que gosta de remoer né sabe o gado né o gado ele come ele come a pastagem durante o dia para a noite ele ficar remoendo tem gente que é desse jeito é para frente para trás a mesma história não muda olha aqui para mim você não está bem está na hora de você mudar e essa ladainha é uma ladainha é uma ladainha não muda é todos os dias a mesma coisa sabe muitas das vezes a gente fica estou falando para você eu recebo também a palavra a gente fica mal porque a gente toca em assunto que Deus já não quer que você toque mais não toque mais nesses assuntos que te colocam para baixo para de estar remoendo o que não deu certo já morreu tem coisa que já morreu e você tem que avançar pega o que sobrou de você e siga em frente a Bíblia vai nos dizer aleluia que o Senhor disse olha onde você colocar a planta dos teus pés eu vos tenho dado eu vou dar a vocês seu território se estenderá vai se estender teu negócio vai se estender mas eu tenho que chegar e para eu chegar eu vou ter eu vou ter eu vou ter que me levantar Deus veio por intermédio dessa palavra te dá uma injeção de ânimo aí é necessário você se levantar é necessário você andar é necessário você lavar esse rosto aí é necessário ei você alapracébia segue a tua vida eu estou seguindo com Jesus ele que me trouxe essa palavra você não caiu aqui de paraquedas não Deus sabe como é que está tua alma abatida angustiada aflita eita meu pai tem gente que chegou aqui sendo sozinho teu apoio é o Senhor ele que te apoia e ele me trouxe aqui para dizer para o teu coração oh aleluia glória a Deus ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei nem o abandonarei tem gente aí que está sentindo sabe o que abandonado sem apoio tem gente aí que gostaria você gostaria né de ter alguém do teu lado aí para te apoiar para te ajudar mas não tem você tem Deus para te apoiar você tem Deus para dizer para você nesse exato momento seja forte e corajoso avance porque eu estou com você oh aleluia quem disse que você não vai conseguir quem disse que você não vai chegar a lugar nenhum ninguém conseguirá resistir a você sabe por quê porque Deus está com você para te fortalecer nesse nesses momentos aí que você tem essas recaídas né e pensa em parar em desistir a Bíblia diz que o Senhor fala com ele seja forte corajoso de novo porque você vai conduzir um povo para uma terra oh aleluia tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie nem para a direita nem para a esquerda parece que tem tem gente que está assim para onde é que eu vou não sei para onde é que eu vou o Senhor está dizendo olha olha não se desvia nem para a direita nem para a esquerda mantenha o foco olha para o autor e consumador da tua fé e tenha cuidado de obedecer o obedecer é melhor do que o sacrificar querido obedecer eu sei o que Deus está querendo comigo oh isso daqui é a nossa bula tem gente que fica perdida sabe por quê porque por falta de conhecimento a palavra de Deus é o nosso guia o Espírito Santo de Deus abre a nossa visão e a gente entende se você não entende a Bíblia peça a iluminação do Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus venha te guiar venha te orientar venha falar com você qual é o que é que você tem que se desviar sabe não se desvie para a direita nem para a esquerda muitas das vezes a gente olha para um lado e para o outro e a gente se desvia dos caminhos do Senhor e a gente fica com a cabeça virada tá entendendo quem não tiver pecado quer tirar a primeira pedra não cair e errar é humano mas permanecer no erro aí já é demais o que é que Deus está falando para você por intermédio dessa palavra tome cuidado em obedecer cuidado cuidado em obedecer eu tenho que saber o que é que Deus tem para a minha vida com cuidado com cuidado aleluia não se desvie para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar para que eu seja uma pessoa bem sucedida eu tenho eu tenho que que obedecer eu tenho que aleluia não me desviar nem para a direita nem para a esquerda não ouvir conselho de gente ímpia porque tem muitas pessoas se desviando dos caminhos do Senhor porque escuta pessoas sabe que não tem visão espiritual ah tudo pode tudo pode olha tudo me é lícito mas nem tudo me convém tá entendendo eu tenho que analisar as sagradas escrituras porque julgaste nela a vida eterna então para eu garantir o meu passaporte para eu ser bem sucedida aqui nesta terra eu não posso ir na conversa de todo mundo eu tenho que olhar se está correto mesmo eu tenho Bíblia eu tenho que observar eu tenho Bíblia aleluia para me alimentar e para não me deixar desorientada sabe isso aqui é a nossa bula a nossa bula não deixe de falar as palavras deste livro da lei não deixe de falar falar eu tenho que me alimentar e eu também tenho que falar porque tem gente que se alimenta mas não alimenta a pessoa sabe todas as vezes que eu venho aqui falar de Jesus para você eu sou a cada dia mais que passa eu fico mais alimentada Deus me dá mais a revelação da palavra os meus olhos espirituais a cada dia que passa Deus me a mesma mensagem mas Deus me dá outra visão da palavra isso mostra que eu estou me aprofundando que eu estou pedindo dos céus a palavra dessa lei e medite dia e noite sabe não fica aí nas madrugadas porque tem muitas pessoas muitas pessoas tentando tirar a vida desesperadas passa a madrugada sem dormir aí no outro dia acorda cansado cansada não rende bem no trabalho mal humorado porque não teve uma noite de descanso olha aqui para mim a noite foi feita para descansar tem assim um momento de oração tem que ter um horário para acordar para orar mas isso não pode ser diariamente tem gente meu Deus que nem descansa não descansa fica meditando o que não deu certo meditando o que perdeu não o Senhor está dizendo para você aqui medita na minha palavra dia e noite para que você cumpra fielmente o que está escrito só então os seus caminhos prosperarão o teu caminho só vai prosperar quando você mudar está entendendo o teu pensamento meditando dia e noite aleluia glória a Deus não deixando de falar a palavra de Deus a palavra de Deus que é viva eficaz e poderosa na terra aleluia e você será bem sucedido o Senhor está dando a receita do sucesso quer ser bem sucedido então escuta o que eu falo se alimenta da minha palavra fala da minha palavra não se desire nem para a direita nem para a esquerda seja forte seja corajoso você vai ter empecilho no caminho vai mas a cada dia que você se alimentar da palavra a tua fé vai crescer vai crescer cada dia que passa para você romper o impossível pela fé o Rio Jordão está ali mas você vai atravessar você vai atravessar sabe por quê? porque você tem fé para atravessar aleluia não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore não se apavore eu quero repreender todo o pavor o pavor noturno seja forte corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar não se apavore tem gente que fica apavorado apavorado porque algo aconteceu e não estava nos teus planos você não esperava isso fica desanimado sabe? o desânimo é terrível você não tem força força para fazer o que? para fazer aquilo que Deus mandou você fazer porque o desânimo te coloca para baixo e tem pessoas desanimadas que desanimam o ambiente também Deus não te levantou para ser essa pessoa que desanima não Deus te levantou para ser aquela pessoa aquela pessoa cheia de fé aquela pessoa cheia da palavra aqui para mim saco vazio não se coloca de pé está entendendo? ninguém vai pregar ninguém vai falar de Jesus se não ouvir diariamente se não meditar na palavra diariamente tem pessoas que ah eu quero pregar a palavra mas não se alimenta diariamente da palavra é impossível é fácil você diagnosticar uma pessoa uma pessoa que lê bíblia de uma pessoa que não lê bíblia bíblias que afervem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus se você passar 30 minutos perto de uma pessoa que gosta muito de ler a palavra então você vai ver que através da conversa dela ela sempre vai ter a palavra para te dar sabe? porque a bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração é fácil você saber quando a pessoa está cheia de Deus ou está cheia das coisas do mundo fique perto de pessoas sabe? que venham te dar palavra de incentivo palavra de Deus para a tua vida porque existem muitas pessoas que vêm para nos desanimar vêm para nos abalar a nossa fé e quantos soldados estão desanimados nesse exato momento quantos soldados estão caídos prostrados por falta de alguém de alguém que esteja posicionado e entenda que no mundo nós temos aflições mas o que a gente não pode perder é o bom ânimo a terra prometida está logo ali tem só mais um obstáculo o senhor já falou que obstáculo é que tem olha o obstáculo que tem é o rio Jordão tá bom? mas vocês vão ter vocês vão atravessar e vocês vão entrar na terra que eu vou entregar para vocês o senhor tem uma entrega para você mas o que você precisa você não pode parar você não pode estagnar você não pode ficar perto de pessoas eu não sei se você é essa pessoa essa pessoa que está que está trazendo palavras sabe? palavras motivadoras ou você é aquele tipo pessoa que está trazendo palavras frustradas porque a pior coisa é isso gente você ficar perto de pessoas frustradas sabe? porque a pessoa quando ela é uma frustrada naquela área então ela vai estar perto de você e tudo que você disser que é promessa toda a tua vida porque não deu certo com ela ela vai dizer que não vai dar certo com você também eu já quero repreender em nome do senhor Jesus Cristo essas palavras essas palavras que estão dentro do teu coração aí essas palavras que veio para bombardear a tua mente porque tem pessoas tem pessoas que está com a sua mente está uma bagunça uma bagunça você não sabe que caminho seguir qual caminho seguir? seguir em frente seguir o líder seguir Jesus está entendendo? tudo que aconteceu cooperou nem tudo aleluia são percas algumas coisas sabe o que é? é ensinamento é ensinamento tem gente que disse meu Deus eu perdi tempo eu perdi tempo acreditei tanto numa história sabe eu acreditei que aquela porta ia dar certo pra mim eu acreditei que sabe que aquele relacionamento ia dar certo né e eu acho que eu perdi tempo não você amadureceu conhecimento conhecimento não se culpe mais pelo que aconteceu tem gente que tem que superar e parar você tem que parar de estar aí se achando sabe um derrotado uma derrotado que nada dá certo pra você quem foi que disse quem foi que disse pra tudo há um tempo determinado acredite tão somente aquele povo passou 40 anos 40 anos para entrar dentro da terra prometida 40 anos aonde? no deserto eles atravessaram o deserto com a ajuda de Deus eles atravessaram os obstáculos muralha de Jericó o rio Jordão atravessaram o mar vermelho com a ajuda de Deus para entrar na terra você acha mesmo que o inimigo vai facilitar mas com a ajuda de Deus você vai chegar você vai chegar e você vai tomar posse você não vai ser deixado para trás não você não lutou tanto para perder agora o teu passaporte não a terra prometida onde é que é? a terra que manda leite e mel é a mansão celestial e também o melhor desta terra aqui aleluia nós lutamos para ser bem sucedidos aqui eu falo na dimensão física a gente precisa a gente precisa Deus sabe Deus sabe das nossas necessidades mas quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça as demais coisas Deus acrescenta aqui sabe? quantos soldados estão aí desapercebidos desorientados estão perdendo até o seu passaporte não e olha aqui para mim olha aqui para mim escuta a voz do líder escuta a voz do Senhor né isso daqui não é daqui não é vida eterna não viu? não ou se eu quiser de me ouvir comeria o melhor dessa terra vamos comer o melhor dessa terra se ouvir a voz de Deus obedecer seus mandamentos mas o que o Senhor não quer é que você fique deixado para trás seja deixado para trás porque teve muitas pessoas que saíram lá do Egito mas poucos entraram na terra prometida muito deles foram deixados para trás porque por falta de aleluia glória a Deus por falta de vigilância sabe por dar ouvido a pessoa está dizendo é melhor ficar lá no Egito né se envolvendo com o Egito para lá porque não seguiram em frente com Jesus não superaram coisas sabe foram deixados para trás mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo que todos esses que estão aqui vão avançar e serão bem sucedidos aqui espiritualmente também em nome do Senhor Jesus Cristo Josué se levantou porque a palavra estou me arrepiando porque a palavra veio de encontro a Josué você vai se levantar daí porque a palavra está indo de encontro com o teu coração hoje em nome do Senhor Jesus Cristo você vai se levantar você vai prosseguir você vai avançar para novos territórios você vai chegar aleluia você vai chegar onde Deus falou que você iria chegar e você não vai chegar para olhar mas para vencer todos os obstáculos e tomar posse daquilo que Deus falou que iria entregar a você Deus falou que iria entregar já está tudo marcado o território já está todo marcado tem até limites limites você sabia que a terra prometida ela estava habitada por gigantes quem foi que disse que seria fácil tem gente que diz meu Deus do céu todo dia luta pois é isso é treino sabe Davi todo mundo fala que Davi ele venceu ele venceu o gigante mas ninguém ninguém sabe muitas pessoas não comentam das vitórias que ele teve em secreto onde ninguém viu ele vem sendo urso ele vem sendo leões então muitas das pessoas vão querer chegar onde Deus vai colocar você mas eles não vão saber sabe das batalhas diárias que você enfrentou pra você chegar onde Deus falou que você iria perdão iria chegar amém então foco força e fé você vai chegar você vai ir mais além ainda que tenha pessoas dizendo que você não vai conseguir que você não vai realizar que esse negócio que a terra prometida não é pra você que não acredita eu acredito ninguém corre em busca de algo que não acredita tá entendendo porque tem todas as pessoas desanimadas porque estão desacreditadas desacreditadas quem tem que acreditar sou eu não permita que as pessoas acredite na promessa por você seja essa pessoa que acredita corre atrás e não deixa ninguém desanimar eu vou romper em fé todos os obstáculos que vieram na minha vida todos os dias e tem muitos obstáculos aí que tem a ver com a gente mesmo sabe o desânimo o desânimo o que é que tem mais aleluia que vem pra nos avalar é desânimo é cansaço né quem é que é o super homem é a mulher maravilha não eu não venho eu tenho que falar de mim mesmo muitas vezes a gente amanhece cansado fica dor no corpo e a gente pode até não querer fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer já pensou se eu fosse olhar pras dores do meu corpo pra o cansaço vocês já seriam mesmo que eu estaria aqui quase 40 minutos né te orientando dando lugar pra ser boca de Deus na tua vida mas eu acredito que através dessa palavra muitas pessoas serão libertas de muitas opressões conflitos internos muitas coisas que você não entendeu o que é que está acontecendo e assim você pensa que Deus abandonou você Deus esqueceu não, nada disso isso faz parte faz parte né que a gente quando a gente não não muitas das vezes parece que a nossa mente fecha é por isso que eu vou orar pra que Deus venha te dar o capacete da salvação pra que Deus venha cicatrizar essa ferida aí que você venha se recuperar superar tudo que aconteceu que o Senhor venha te levar pra águas tranquilas e te dar força pra você atravessar atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que Deus falou que ia dar pra você quem falou que ia dar pra você foi Deus então aquele que prometeu garante a vitória amém aleluia muitas das vezes né pra estar aqui pregando a palavra de Deus não é fácil pra mim não olha como vocês estão vendo a voz o que é isso é uma crise elétrica eu tô aqui no gramado né mas eu gosto de gravar aqui então existe um preço pra ser pago pra gente a gente gravar aqui né no ar livre imprensa até pago mas eu tenho eu tenho que romper em pé até minha carne carne aguenta aí aguenta aí eu poderia evitar isso aqui mas isso é bom pra minha mente eu sei que muitas pessoas gostam desse cenário então eu tô me esforçando eu tô aqui aleluia então tem coisa aqui com você mesmo já pensou se eu mandasse outra pessoa vir entregar a palavra aqui no meu lugar não seria a mesma coisa né então tem coisa que você colocou na frente e ainda que você esteja cansado ainda que você esteja desanimado supera tudo que aconteceu vai na fé vai na fé não desista Deus colocou você na frente sabe e não adianta a gente delegar eu vou entregar delegar poderes autoridade a pessoa que não está preparada você já foi preparado Deus já entregou pra você a receita do negócio tá entendendo a receita a bula Deus já te deu uma direção o caminho já foi aberto Deus já falou até das dificuldades que você vai enfrentar pois é isso mostra que você está preparado preparado e tem pessoas querendo quer entregar a cruz pra outra pessoa sabe quer entregar algo pra pessoas que não estão preparadas não tem que ser você mesmo então seja forte corajoso não se desanime não se apavore medita na palavra fica com aquilo que Deus está falando pra você enfrenta as dificuldades as barreiras em nome do Senhor Jesus Cristo você vai tomar posse daquilo que Deus preparou para você eu quero orar com você o Salmo 23 para que Deus venha levar pra você pras águas de descanso pra que Deus venha venha tomar conta de você vamos orar Pai querido e Pai amado nós te glorificamos e exaltamos o teu nome e aqui Senhor eu venho apresentar as ovelhas que o Senhor me confiou ó Deus muitas delas estão aqui abaladas meu Deus desorientadas mas mediante essa palavra do Senhor eu peço o Espírito Santo de Deus que venha consolar os aflitos que venha enxugar as lágrimas de quem perdeu alguém ou de quem foi ferido ou machucado por alguém ou alguém perdeu algo Deus e essa pessoa não está se comportando mostra para ela o Espírito Santo e todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus muitas vezes não foi perda foi livramento Pai através do Salmo 23 eu peço que o Senhor venha conduzir as tuas ovelhas em pastos verdejantes parecem comigo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em vez de pastagem me faz repousar e me conduz as águas tranquilas e restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e teu cajado me protegem preparam banquetes para mim na presença dos meus inimigos tu me honra ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver meu Deus restaura o vigor agora de cada pessoa que chegou aqui desanimada atribulada pai querido pai amado faça cada uma delas repousar em pastos verdejantes traga Deus faça ela enxergar um caminho novo se abrindo meu Deus dê força para superar todas as perdas novas forças do teu povo Deus dá essa injeção de ânimo de coragem que essa pessoa meu pai não venha enxergar limites mas que ela venha romper em fé essa barreira da impossibilidade ó Deus querido Deus amado que essa palavra meu pai venha levantar os caídos que chegou aqui depressivo opressivo um crise de ansiedade pânico tua palavra diz não se apavore que o Senhor venha dar o autocontrole Espírito Santo de Deus e faça essa pessoa entender entender que tem coisa que tem que ser deixada para trás eu peço Deus o capacete da salvação a couraça da justiça as armaduras de Efésios 6 o inimigo que tem bombardeado essa mente Senhor então peço agora uncha a cabeça dessas pessoas com óleo meu pai e faça o cálice transbordar não deixe mais o inimigo brincar com seus sentimentos não deixa mais o inimigo Deus bombardear essa mente mas que a partir de hoje meu pai essa mente esteja bloqueada de toda a frustração palavras negativas de tudo aquilo que vem para colocar as tuas ovelhas Senhor para baixo é assim que eu te peço eu te agradeço do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos dizem amém amém que Deus possa abençoar você e toda a sua casa que o meu Deus possa agora te guiar te direcionar eu declaro pela fé e profetizo recuperação eu declaro pela fé e profetizo avanço quem estava parado vai andar quem estava o projeto que estava estagnado vai começar a andar a se recuperar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo só assim os teus caminhos serão prósperos e você será bem sucedido quero profetizar você será bem sucedido nisso que Deus colocou na tua mão tu vai prosperar vai ter o autocontrole para encarar essa e qualquer dificuldade e vai tomar posse da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo compartilhe essa mensagem com mais 23 pessoas deixa a tua curtida que onde essa mensagem chegar vai ser igual uma injeção de ânimo muitas pessoas que estavam caídas vão se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus te abençoe